Nossos palcos aqui recheados de fantasias lindas que nos encantaram nessa segunda edição do The Masked Singer e com os nossos finalistas. Eu vou começar com o Davi perguntando o seguinte, qual era o seu maior medo em participar desse programa? Meu maior medo? Quando eu conhecia a fantasia, meu maior medo era não conseguir andar pra frente. Já começa por aí. Mas me admitir músico foi o meu maior desafio. Entender que eu conseguia entregar, cantar. Isso já é a final, hein? Já é a final, é. Que eu conseguia me entregar, me doar a música de coração aberto foi o meu maior desafio. É porque ele estava dizendo que a fantasia vem até aqui, a espuma, então também é uma dificuldade de locomoção. Por isso essa dificuldade de andar pra frente. É, existe um peso muito grande aqui. Esse bloco de espuma, ele é maciço. Sua cabeça pesa muito. Tivemos várias dificuldades. Esse pé é muito grande. Teve um quadro, quer dizer, uma apresentação que a gente fez no Kuduro. Tinha uma plataforma, um platô e eu ensaiei antes sem a roupa. No dia da apresentação, a escada era muito menor do que o meu pé. Eu não ia conseguir descer. E aí eu dei a louca e pulei de lá de cima. A gente faz umas coisas nesse programa. Na hora que nem acredita, né? Só na hora, só na hora. Eu falei pra eles que eu quase fui pra frente, segurando a cabeça e voltei. Pra voltar. É, é... Tiago, você, 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 o que que é o fato de estar fantasiado mudou muito? Que te liberou pra muita coisa? Sim, com certeza. É o que a gente estava comentando aqui antes, né? Você canta as músicas mais difíceis que você pode imaginar. Você fala, sabe o que eu consigo, a gente, essa música é difícil. Então, bota. É muito difícil, então vai. Então, porque você, a gente tem essa vantagem. Mas, obviamente, pro pessoal que tá em casa, né? Não tem como a gente cantar aqui dentro. Na hora lá, vocês cantam antes. É impossível, não dá pra cantar aqui dentro. É, porque eles vêm só por aqui. Então, a gente grava a música e na hora a gente só se preocupa com a performance. E essa performance dançarina aí, irmão? Eu sei que você já fez musical e tal, mas tava solto esse camaleão, né? É, mas a intenção foi essa. Eu cheguei assim, é, cara, na minha vida eu nunca faço nada metade, 30%, 10%. Não, o negócio é dar 100%, dar tudo possível, deixar tudo lá. Você perguntou, inclusive, a coisa do medo, né? É. O meu medo foi assim, ah, meu Deus, será que isso eu for eliminado muito rápido? Ia ser uma coisa que ia me fazer mal. Eu queria, eu tava com esse objetivo de chegar na final. De ficar, é. Eu queria chegar na final. Na final. E aí, assim, deu tudo certo no final dos contos. Lúcia, você, você me enganou com a dança dessa leoa. Olha ela. É verdade, já recebi Lúcia aqui tantas vezes pra cantar, pra se apresentar nos mais variados momentos da carreira. Mas foi diferente, não foi? Já pensava, foi muito diferente. Mas foi tão legal poder manter o mistério, né? Assim, me transformar em outras. Entrar assim no meio, ficou, deu medo? É, e também teve isso. Eu entrei, como falaram, eu tava na casa de vidro, né? É. Eu entrei depois, eu fiquei com medo, o pessoal já entendia de alguma forma a dinâmica. E aí, eu lembro a minha primeira apresentação, eu fiquei assim. Aí eu lembro que a Ivete, o microfone, a Ivete falando comigo aqui, eu olhando pro outro lado, ela, oi, oi, tudo bom? Mas foi muito desafiador, assim, teve momentos que... É, pois é, por onde você enxergava? Cara, a minha máscara, diferente dos meninos, ela é pequena, mas ela era um pouco pesada por causa do cabelo. Sim. E ela era muito próxima do meu rosto. Era pros olhos mesmo que você enxergava? Então, tinha pouco espaço, assim, buraquinhos, né? Assim, no olho. É, tem um espacinho, gente. Aqui, olha, é muito pequenininho, gente. É, o espacinho tinha hora que ela subia, assim, e aí eu não via nada, eu só ia. E teve hora que, assim, eu fiquei louca, eu não conseguia respirar direito por causa da euforia mesmo. Da euforia, né? Então, foi superação. Mas também foi massa poder me jogar de uma forma, como eu não tinha me jogado antes, assim, dessa performance que você falou, assim. Tipo, ah, eu vou dançar aqui de várias maneiras que eu não fiz ainda nos meus chumos. E aí foi massa. Foi muito lindo. Davi, já pensa em fazer show, Davi? Ah, eu penso. Eu ouvi o jurado, eu estou falando, você tem que pensar nisso. Eu penso em trabalhar a música, a musicalidade que eu tenho, eu penso em investir nisso. Não sei ainda o que que eu vou fazer, mas eu estou trabalhando isso com calma no meu coração, sabe? Eu estou em paz, ciente de que eu consegui realizar o que eu queria. E era vencer esse desafio, né? De me apresentar, mesmo que dentro de uma máscara, me apresentar musicalmente, é... entregar a minha musicalidade, é... Enfim, é um desafio pessoal que eu consegui romper e ainda agora, o que que vem, eu não sei, mas... Vamos ver os capítulos. Você vem uma música com a Ivete, que ela falou ontem lá, hein? É, vem uma música com a Ivete, veveta, vamos lá. Tamo aí. E 10 de setembro, esse ano, tem show no Rock in Rio, na Rock District, na última edição pré-pandemia, eu fui convidado pela primeira vez pra fazer parte, né, da Rock District. Foi logo depois do Popstar, não foi? Foi logo depois do Popstar, e agora vai ter repeteco. Então quem tiver na cidade do rock... Vamos chegar lá. No dia 10 de setembro... Vem pra cá, vem pra cá. E aliás, não sou eu, tá? Lucy também. Estarei lá nesse palco maravilhoso também, no Rock in Rio. Que demais, né, gente? E é muito bom poder ver tudo voltando, tudo, né? Ai, que delícia, Fátima. Então, o carnaval, tudo isso, né? Festa do povo, assim. É incrível ver tanta gente reunida de novo, é muita energia. Muito. E nada substitui, né? Eu ouvi uma frase de uma pessoa de um folião, era uma mulher, dizia o seguinte, nenhuma tristeza aguenta a força de tanta alegria.